E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é para a gente falar do Samsung Galaxy A55, né? Vamos falar um pouquinho aqui desse aparelho que muita gente está procurando, também o pessoal está em dúvida a respeito dele, ou de um aparelho da linha Edge, ou um aparelho da linha Moto G, né? Qual vale mais a pena? Vamos falar então um pouco aqui do A55, que o foco é esse aparelho. Eu fiz o teste desse aparelho, testei ele por 11 dias, a Samsung me emprestou. Eu achei o aparelho sensacional, maravilhoso, gostei pra caramba, sendo que ele é uma cópia, assim, ele é uma cópia desse aparelho que eu tenho hoje aqui comigo, que é o Samsung Galaxy S24 Fun Edition. É quase que assim, na parte de fora, o mesmo aparelho, tá? O A55, pessoal, ele, na época que eu testei, o aparelho, ele se saiu muito bem, tá? E uma das coisas que eu falei até no vídeo é que ele aquece rápido, mas ele também esfria rápido, né? Porque ele também tem uma placa maior dentro dele pra fazer a troca de calor, né? Com o processador pra não esquentar tanto e o acabamento dele também ajuda nesse processo. O aparelho, ele se apresentou muito estável, sem engasgos, sem travadas, assim, um aparelho muito liso pra você poder mexer. Ele não faz feio diante do aparelho da linha S, tá? Eu posso falar isso pra você, que tá, na minha opinião, tá muito bom. O tempo da tela ligada pra esse aparelho, gente, ele foi de 8 a 9 horas, tá? Pro meu uso. E pra carregar, que é o grande, que o pessoal quer saber, né? Quanto tempo pra carregar. Com o carregador, a gente sabe que a Samsung, ela tem seus carregadores de 15 e 25 watts, né? No caso do A55, pra 15 watts, ele levou 1 hora e 45 minutos. Pra 25 watts, 1 hora e 18. O pessoal chia muito com o tempo alto, né? Pra fazer o carregamento do aparelho, tá? Eu não ligo muito, mas as pessoas têm uma certa crítica quanto a esse tempo de carregamento, né? Então, cada um tem um gosto quanto ao tempo pra carregar, tá? A tela, gente. A tela, pra mim, ela é uma tela clara, nítida e muito confortável aos olhos, tá? Mas, tem muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo reclamando. Tem até vídeos de outros canais falando a respeito do modo vívido, que não está funcionando no aparelho. Mesmo vindo uma correção, um pacote de correções pra esse aparelho, não consertou o modo vívido. Não houve um acerto do modo vívido pro aparelho. Se eu não me engano, antes não tinha, daí foi implementado e também não tá funcionando. Também, mesmo com a correção, não veio, não tá funcionando. Sendo que tem uma pessoa na live que ela trocou a ROM do aparelho por uma custe ROM da Índia e fala que o modo vívido funciona sem problema algum. Então, o problema pode ser na ROM do Brasil, tá? Eu não tive problemas com a tela, mas muita gente reclama desse modo vívido que não funciona, tá? Os jogos, eles rodaram muito bem. As câmeras estão muito boas e até falei que elas estariam melhores do que o A54. E a pergunta, né, que o pessoal sempre faz, né? É melhor o A54 ou o A55? E é o que eu falo pra vocês. Se vocês têm o A53, A52, A51, valeria a pena você pegar o A55. Mas se você tem o A54 e quer pegar o A55, eu sugiro que vocês pedem pelo A56, tá? É um aparelho, assim, completo, tá, gente? Ele tem NFC, ele tem IP67, som estéreo, 5000 de bateria, tá? Carregamento até 25 watts, tem 4 atualizações de Android, tela Super AMOLED. Então, o aparelho, ele tá muito completo. É um intermediário premium, que ele carrega aí um Exynos da própria marca. Tem muita gente que pode torcer o nariz, mas ele tá com uma boa performance. Ele aquece, mas resfria logo. Ele não tá comilão, ele não tá um beberrão de bateria. Ele não tá consumindo tanta bateria assim. Ele tá muito bem, sendo que fez entre 8 e 9 horas, ele tá ligado. Eu achei sensacional esse aparelho. Dependendo do uso, pode não fazer isso, pode fazer 5, 6 horas. Mas depende do quanto a pessoa usa, por exemplo, se for jogar, nunca vai chegar 8 ou 9 horas jogando, entendeu? Jogando exige uma performance muito maior do aparelho, tá? Mas, pra tarefas aí básicas ou medianas, na minha opinião, no que eu testei, chegou entre 8 e 9 horas, tá? O aparelho, pelo que eu tô vendo aqui, ele foi lançado a 3 mil reais, tá? Hoje o aparelho, ele se encontra entre 1.800 a 2.000 reais. 1.800 pra versão de 128 e 2.000 reais pra versão de 256. Já teve aí um preço aí, bem baixo pro de 128, chegou a 1.500 reais. E o de 256 chegou a 1.770, 1.712, eu não lembro. Chegou na faixa dos 1.700. Eu vejo que o melhor preço pra esse aparelho, tanto a versão 128 e 256, sejam esses. 1.500 reais pra de 128 e 1.700 reais pro de 256. Aí ele fica sendo aí um excelente custo-benefício, tá? Aí vocês vão me perguntar, ah, mas tem o Edge 40 Neo, tem os outros aparelhos Edge 50 da Motorola, também tem o A54, que compete com ele, o S23 Fun Edition também. Então, pessoal, aí vai muito do gosto do que cada um quer. Você quer mais atualização de Android? Câmeras, câmeras, dentre esses que eu falei, a melhor estaria, no caso, pro A55. Acabamento, o aparelho tem um excelente acabamento, juntamente aí também com o Motorola, também tem excelentes acabamentos aí pros seus aparelhos. Também tem o G75, que tá correndo por fora também, mas o G75, basicamente, ele vai ganhar na quantidade de atualizações de Android, não vai ganhar na qualidade de tela, de câmeras do A55, por exemplo. Então, o A55, ele basicamente tá competindo com muitas pessoas, muitos outros aparelhos. Tem um bom conjunto aí de hardware, mas hoje, por exemplo, a 2, 2.200, a versão de 2.56, não vale a pena. 1.800, 1.900, a versão de 128, também não vale a pena. Como eu disse, baixando aí mais ainda esse valor, né, que eu já vi que chegou esse valor, né, 1.500 para a de 128 e 1.700 para a versão de 2.56, vale muito a pena, sim, você tá adquirindo o aparelho pra final de 2024, pra 2025. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!